Eu sou Fábio Pena, tenho 42 anos e nasci na comunidade de Carariacá, na região do Arapixuna, que hoje faz parte do Pai Lago Grande. A vida na comunidade era bem divertida, com muita brincadeira. Eu tinha uma bandinha com meus colegas, a gente tocava lambada. Quando o projeto Saúde e Alegria chegou na região, a gente aproveitou para se apresentar no Circo Mocorongo, que o projeto fazia para ensinar os cuidados com a saúde, que era questão que pegava muito. A gente aprendia brincando. Eu sonhava em trabalhar na rádio, escutava muito com meu avô. A gente era fã dos locutores. Quando o projeto começou a capacitar jovens para a comunicação popular, surgiu a Rede Mocorongo e eu logo me envolvi. Eu lembro que a gente ficava esperando na beira do rio para receber os equipamentos para montar a nossa rádio local. Aí fui me envolvendo cada vez mais com o projeto e hoje sou coordenador de comunicação e educação do PSA. Eu atuo na área que eu mesmo fui beneficiado. Minha alegria é expandir essas oportunidades para mais jovens, para que tenham mais conhecimentos e desenvolva seus potenciais.